Você me pede Na carta que eu desapareça Eu nunca mais E pra sempre se esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Perdendo a carta Sentindo o perigo Mas que fazer Com essa dor que me invade Mato esse amor Minha Fui onde Mato esse amor Mato esse amor O dia inteiro te odeio De busca e de caço Mas no meu sonho Mato esse amor 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 Obrigado.